Olá, no Globo Notícia Europa dessa semana vamos falar sobre o polêmico projeto de importar médicos para o Brasil. Você vai ouvir a opinião de profissionais estrangeiros e de brasileiros que moram no exterior. A Prefeitura de Berlim processa um rapper por cantar uma música com ameaças a políticos. A Cidade Luz, sob outro ponto de vista. Em Paris, uma torre que antes era fechada ao público, está aberta neste verão. E ainda, saiba como um aplicativo de celular pode evitar a paquera entre pessoas da mesma família na Islândia. Não peca, nosso encontro é domingo. Olá, no próximo domingo o Globo Notícia Europa vai mostrar que o Parlamento Europeu quer ampliar as restrições ao fumo. Entre as propostas está a proibição da venda de cigarros com sabor. E aquela advertência nas embalagens sobre os males de fumar deve ficar ainda maior. Nós queremos ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Qual seria uma boa medida para desencorajar o fumo? Faça um vídeo com o seu ponto de vista e envie para a gente pela página globo.com.br O seu depoimento poderá ser exibido no próximo Globo Notícia Europa. Participe! Globo Notícia Europa. Excepcionalmente mais cedo. Música 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 Obrigado.